Oi, tudo bom? Eu sou a Ali e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o Lift Detox Caps. Funciona ou não funciona? Me acompanha até o final desse vídeo que eu vou contar tudo sobre ele pra vocês. Tá cansada ou cansado de comprar milhares e milhares de cápsulas, muitos produtos aí pra emagrecer e só cair golpe, não emagrecer, gastar dinheiro e não ver resultado? Hoje eu vim aqui acabar com o problema de vocês, apresentando pra vocês o Lift Detox Caps, que é um produto 100% natural. E gente, não foi do dia pra noite que essas cápsulas foram inventadas, tá? São 8 anos de pesquisas e estudos para encontrar a tecnologia perfeita para estar desenvolvendo essas cápsulas milagrosas pra vocês, viu? O Lift Detox, ele diminui o apetite, acelera o metabolismo e vai deixar a barriga com aquele efeito chapadinha. E ele tem aí a Kitosana, que vai te ajudar no seu regulamento intestinal. Então ele tem todos esses benefícios em uma cápsula só. Poderosíssimo pra você emagrecer. E voltar aí, né, autoestima, poder voltar a usar aquela roupinha que você tanto gostava de usar. Poder se sentir melhor consigo mesma, né? Que não tem coisa melhor do que a gente se olhar no espelho e gostar daquilo que a gente tá vendo. E claro, como tudo que obtém um resultado também não é do dia pra noite. Você tem que tomar suas cápsulas regulamentes aí, no mínimo, um mês. Um mês pra começar a obter um resultado legal. E lá no site vai ter resultados comprovados de pessoas que emagreceram 5, 10, 15 quilos. Vocês vão ver a foto delas, vão ver do antes, depois e sério. Depois que a gente chega ali, né, numa certa idade, eu não acreditava até, né, acontecer comigo que é Depois dos 18 não fica tão fácil emagrecer não. E é verdade, todo mundo me falava Ai, vai deixar pra emagrecer depois, vai deixar pra depois, depois é mais difícil. Sim, realmente é mais difícil, a gente se sente mais cansado. Não é tudo com que o nosso corpo se adapta. Então, eu fiz vários testes, testei vários produtos até chegar no Lift Detox Caps. Então, vai aí uma diquinha minha pra vocês. Compre, não deixem pra depois o que vocês podem começar a fazer hoje. E eu vou deixar aqui pra vocês o link do site oficial, tá? Pra vocês estarem comprando por lá. E pra você também tá acompanhando o resultado das outras pessoas, né? Que é bem bacana ver o antes e depois das pessoas. Isso motiva a gente e dá lá um gás pra gente fazer o tratamento correto.